Olá, aqui quem fala é a Márcia de Santana Castro. Bom, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Arqueologia da Universidade Federal do Vale de São Francisco, do campus Serra da Capivara, que fica na cidade de São Raimundo Nonato, Piauí. E eu tô aqui a convite da TV Caatinga para convidar todos vocês para participarem do 2º Seminário de Teoria Arqueológica Contemporânea, que vai acontecer de 18 a 20 de agosto de 2021. As inscrições estão abertas, as inscrições para ouvintes vão até o dia 17 de agosto e as inscrições para submissão de trabalho vão até o dia 30 de junho. E eu estou aqui fazendo esse convite para você vir participar do nosso evento como ouvinte, também contribuindo, apresentando seu trabalho, para que junto a gente possa discutir sobre essa arqueologia que a gente vem fazendo, vem experimentando e quer experimentar, compartilhar nossas vivências arqueológicas. Esse é o CETA. O CETA é um espaço para a gente discutir como a gente está construindo nossas arqueologias, quais são as nossas narrativas arqueológicas, o que a gente está fazendo, fazendo o que a gente pretende fazer, principalmente nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo e que a nossa experiência arqueológica mudou um pouco o exercício da nossa profissão. Então, a gente tem que pensar isso, tem que pensar como isso vai impactar o futuro da arqueologia e pensando como fazer isso da melhor forma, como fazer a arqueologia da melhor forma nesse contexto. Então, tanto a você da comunidade arqueológica, estudante, profissional ou a você que se interessa por arqueologia, eu estendo esse convite e espero você lá. E você pode encontrar mais informações sobre o evento no nosso site, onde estão sendo feitas as inscrições, lá na plataforma EVEN. E também tem o nosso Instagram, que é Segundo CETA Arqueológico. E entre em contato com a gente, faça sua inscrição e esperamos você lá. Saudações arqueológicas!